Felinho, você está em dúvida em relação a pneus. Muito bem, três modelos aqui com finalidades distintas para que você saiba qual vai ser o ideal para o seu uso. Maravilha? Eu vou começar então com o Rosso 3. E a primeira dica é o seguinte, quanto mais sulcos, que são esses desenhos aqui, no caso até esse que parece um raio, a primeira chama de flash, significa que ele é mais adequado para diversos tipos de situação, como uma durabilidade, um piso molhado, um piso quente, um piso irregular, principalmente para o seu dia a dia, que eles chamam inclusive de hold. Esse aqui em específico, eu tive a oportunidade de testar ele com a F900 Nova, lá no Panamericano. Ele não é um pneu para track day, pneu também que vem na CB300, mas ele é um pneu que tem um excelente grip, primeiro por ele ser bicomposto, 20% ou mais duro, 40%, 40%. Ele tem silica em toda a área de bandagem, que é para justamente manter a parte do desenho do pneu. E também, quando você está andando, e acontece de você pegar uma chuva no meio da serra, você tem uma variação de temperatura. Ou mesmo se você anda muito em linha reta, pegou uma estrada e está andando 120km segurando aqui, A silica tem um papel de não deixar a temperatura interna do pneu variar muito. Porque se a temperatura cai demais, como por exemplo um SC, que não tem a silica, que é o carbono negro, que é um pneu de pista, a moto vai ter uma sensação muito diferente, muito rápido, e pode fazer você perder o controle. Então, primeira coisa, a silica garante que a temperatura do pneu não vai mudar muito e vai manter estabilizada. Isso se traduz em segurança, durabilidade e economia de combustível. Só que ao mesmo tempo, a silica atrapalha um pouco a performance, porque o pneu fica um pouquinho mais rígido, então ele dobra, mas não é igual um Rosso 4 Corsa e um Super Corsa V4, certo? Então, um outro ponto que diferencia a pegada do pneu é a palavra Corsa. Quando a gente está falando de um Corsa, é que ele tem uma pegada mais racing. Então, esse pneu aqui é um excelente pneu para você que vai andar no seu dia a dia, para você que vai pegar uma estrada, garupinha, tranquilo, sem inventar moda e quer ter segurança e durabilidade. E aí o seu amigo vai ser o Rosso 3. Até mesmo, vou te falar, uma motinha de baixa, uma R3, uma ninjinha, às vezes você vai fazer um track day iniciando um curso de pilotagem, não vai inventar, nossa, você vai divertir muito com esse pneu e vai sobrar, perfeito? Diablo Rosso 4 Corsa. O que a gente tem aqui? Um pneu, já na pegada de performance, onde ele tem 70% da silica, aqui principalmente, o que deixa o meio mais rígido, mantendo o formato côncavo e durabilidade e a lateral supercorsa. Aqui é o grip luxo. Então, é um pneu que quando você muda da transição de 25 graus, por exemplo, você já vai ter uma outra pegada e sensação com a motocicleta visando a performance. Isso aqui já começa a ser um cara que vai explorar mais estrada, até mesmo o início de track day, onde o cara já passou por um curso e ele vai começar a explorar um pouquinho mais a moto, tá? Mas mesmo assim, é uma pilotagem mais degradê, perto de um supercorsa, porém muito melhor do que um Rosso 3 e até mesmo um Rosso 4, beleza? Então aqui você vê que já diminui a quantidade de sulcos, justamente porque o sulco aqui, ele favorece mais deformidade, fazendo com que um pneu compie mais, fechando mais, sobrando mais borracha no chão, dando um melhor feeling para o piloto e mantendo e empurrando a moto para frente, tá? Então aqui, muito mais que escoar uma água, estabiliza a temperatura, dá mais performance e aqui você pode ver até que sobram dois dedos de borracha lisa, que é onde o supercorsa, para você ter um gripe fantástico, tá? Um outro ponto que eu quero falar é quando a gente fala desse pneu, desse pneu, desse pneu, nós estamos falando de pneus radiais e esportivos, onde você tem uma cinta principal e as cintas aqui perpendiculares. Então todos os três esquenta do meio para as laterais, garantindo que sempre esteja pronto. E isso também garante a eficiência na remoção da cera. Então basta ele atingir uma temperatura de 80 graus, que ele vai remover a cera por completo. Às vezes o que trai nosso olho é que aqui pegou no chão e aqui não pegou, então fica um esbranquiçado para cá e você acha que tem cera. Não, é que na verdade é que ainda não teve atrito. Maravilha? Então o Rosso 4 Corsa é um pneu também com tecnologia do Mundial, certo? Onde vai te trazer vários benefícios, uma pegada mais racing e você tem a lateral de Corsa. Então é óbvio que a durabilidade desse pneu é inferior a esse pneu aqui, que tem um composto mais duro, mas aqui você já está explorando mais performance, tá bom? E ao mesmo tempo, mais durabilidade em relação a um Super Corsa. E o outro ponto interessante é que ele também tem um trabalho de compostos que valorizam, inclusive nas transições, deixando a moto suave e ao mesmo tempo, se você ficar andando só em linha reta, esse composto mais duro aqui também vai te dar um bom gripe e por ter a silica aqui na parte central, se você pegar um chão úmido, não vai perder tanta temperatura e mudar tanta forma de pilotagem. Enfim, Super Corsa V4 SP, o melhor da performance para você que vai andar nas ruas, fazer um track, aprimorar a sua técnica e quer mais durabilidade. Eu já fiz um vídeo específico só desse pneu aqui, está no meu canal, testei ele no festival Interlagos. O primeiro ponto que você observa é que quase não tem sulcos, né? E mudou agora a questão do flash, ele não é contínuo igual o outro, ele tem uma pequena pausa aqui. Isso melhora, entre aspas, porque não é um pneu para essa pegada úmida, mas o escoamento da água, mas principalmente a forma de trabalhar o pneu. Por quê? Ele dobra, mas ele não é tão mole igual o modelo antigo. Isso, depois de um tempo no modelo antigo, a moto começava a ir para o lado. Esse aqui faz com que a moto vá para frente, caminhe sempre na direção que você precisa. Ou seja, você tem uma moto que vai fazer a mesma trajetória até chegar no TWI. E isso é muito bom. Outro ponto, se ele dobra um pouco menos, vai garantir mais durabilidade, certo? Então, aqui, você tem um composto de borracha macia, um composto de borracha um pouco mais dura, só que aí, aqui é o seguinte, o duro aqui, já é bem macio, e aqui é o SC3. Por baixo disso, tem uma camada adaptativa que vai muito bem com qualquer tipo de situação, principalmente desníveis. Se às vezes está no meio da curva, passa uma faixa um pouco branca, um desnível de asfalto, ele copia melhor isso, dobra de acordo e passa menos calafrios. Vou colocar dessa forma, porque você toma aquele susto, né? Para o piloto. Então, ele está na mão e ele consegue se adaptar muito mais rápido. Esquenta, que é um luxo. Esse é um pneu que funciona muito bem quente. Então, lembra, é um rolezinho de 20 minutos para você começar a performar ele, porque é um pneu de alta performance. Então, aqui, filhos, é, resumidamente, o que a gente tem na pista voltado para a rua. E aí, onde está a outra diferença? Na questão da estrutura da carcaça. Por quê? Se você pega um pneu, um SC, que não tem essa estrutura igual a esse aqui, principalmente da parte de adaptação, uma tartaruguinha, ele vai lá e estoura, rasga. Esse não, esse já está preparado, você tem a mesma borracha que a gente usa, porém, um pneu que tem uma proteção a mais para essas questões do asfalto. Então, é um super pneu, aqui é o melhor da performance que você pode ter e aqui é para o cara que já gosta de andar rápido, é tudo ou nada, é exige, é mais agressivo. Então, aqui é o ideal e é o que tem de melhor no momento mais atual. Quem usa o Super Corsa dificilmente sai dele. Beleza, filhinhos? Então, os três pneus aqui para você conhecer um pouquinho, cada qual no seu quadrado, então é o luxo máximo para performar sem mistério, um luxo moderado onde você tem uma lateral já de Corsa que essa lateral é o meio desse pneu e aqui, dia a dia, vamos bater e vamos pegar todas as situações. Together, espero que tenham gostado desse vídeo, eu aguardo o próximo Motosprint TV leva a sua casa, Brooklyn Race, precisa de pneu, vem aqui, é nozes. Au!